Mariel, escute aqui, o mundo humano é uma bagunça A vida submarina é bem melhor do que tudo que eles têm lá O fruto do meu vizinho parece melhor que o meu Seu sonho de ir lá em cima, eu creio que engana o seu Você tem aqui no fundo, conforto até demais É tão belo o nosso mundo, o que é que você quer mais? Onde eu nasci, onde eu cresci É mais molhado, eu sou vidrado por tudo aqui Lá se trabalha o dia inteiro, lá são escravos do dinheiro A vida é boa, eu vivo à toa onde eu nasci Tem brinquedo espalhado pela casa toda E as paredes rabiscadas com um giz de cera Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma A gente já não dorme mais a noite inteira Na mesa tem dois copos e uma mamadeira Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma Tem um pinguinho de gente correndo na sala Com um sorriso banguela eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Tem um pinguinho de gente correndo na sala Com um sorriso banguela eu não quero mais nada Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Sabe aquele amor que se multiplica Quem nunca sonhou ter isso na vida Ser herói de alguém e melhor ainda Ter do lado a mulher maravilha Beijo, filho, pai te ama, viu? Promete que não vai crescer distante Promete que vai ser pra sempre assim Promete esse sorriso radiante Todas as vezes que você pensar em mim Promete cuidar bem dos seus cachinhos E sempre me abraçar quando eu chegar Promete sorrir sempre com os olhinhos E cantar cantigas na sala de estar Que eu prometo ser pra sempre o seu Porto seguro eu prometo Dar-te eternamente o meu amor Promete aproveitar cada segundo Desse tempo que já passa tão veloz Me lembro quando você chegou nesse mundo Sorrindo aos poucos quando ouvi a minha voz E hoje corre pela sala Brinta de existir X de cera, pega, pega Eu só sei sorrir ao imaginar você crescer Para um pouco, cabra, aguça Deixa eu te olhar Que o tempo voa e olha só Você sabe falar E diz tudo que eu preciso escutar Promete ser pra sempre o meu menino Me deixar cantar pra te fazer dormir Que eu prometo que vou te cuidar pra sempre Eu te amo infinito, meu Yuri Linda do jeito que é, da cabeça ao pé, do jeitinho que for É, e só de pensar, sei que já vou estar morrendo de amor Coisa linda Vou pra onde você está, não precisa nem chamar Coisa linda Vou pra onde você está Linda, feito manhã, feito chá de hortelã, feito ir para o mar Linda, assim, deitada, com a cara amassada, enrolando o acordar Coisa linda Vou pra onde você está Não precisa nem chamar Coisa linda Vou pra onde você está Ah, se a beleza mora No olhar No olhar No meu você chegou e resolveu ficar Pra fazer o meu amor Pra fazer o teu lar Pra fazer o teu lar Se a beleza mora Prova o teu lar E a beleza mora É, e aí O meu amor É, e aí Legenda Adriana Zanotto